Música Eu sou o Davi e eu vou falar sobre a introdução. Fazer uma introdução é uma etapa importante de um trabalho acadêmico. Uma boa introdução deve motivar o leitor a virar a página, a se interessar pelo trabalho todo. Assim, o texto da introdução, além de bem escrito, deverá se constituir em um convite atrativo para a continuidade à leitura do artigo. Trata-se da chance de deixar claro que o trabalho é importante e de explicar os principais conceitos necessários para compreender o texto. Na escrita acadêmica, como em qualquer tipo de escrita, o texto de introdução deve ser o mais claro e convincente possível. Embora esteja disposta nas páginas iniciais, não precisa ser necessariamente realizada na ordem que aparece no texto. Você pode experimentar escrever a introdução quando a discussão e as conclusões já estiverem sido redigidas, ou seja, quando já se tem uma visão do conjunto do trabalho. Assim, você verá que é mais fácil conduzir o leitor ao longo do texto quando você já sabe exatamente onde quer chegar. Outra forma de fazer uma introdução de um trabalho acadêmico é escrevê-la inicialmente, e então revisá-la sempre que terminar a elaboração de outra parte do trabalho. Nesse sentido, vamos listar o que não é uma introdução. Um resumo do texto. Afinal, você quer que o leitor vá até o fim. Se tudo que uma pessoa precisa saber estiver na introdução, por que ela continuaria lendo o texto? Um retrato da humanidade. A não ser que o seu texto seja sobre a origem dos seres humanos, você não precisa começar com desde os primórdios. É meio chato. Uma mera repetição do título. A pessoa já leu o título. Ela quer saber mais sobre o assunto. Era uma vez. Uma introdução não é, definitivamente, um espaço para você contar uma história gigantesca e sem contexto, ou encher linguiça. A não ser que você esteja produzindo contos para a Disney. E nem ela usa mais esse método. Agora, vamos pensar na função e no que você deve fazer na sua introdução. Contextualize o leitor. Afinal, de um mesmo título, você pode fazer diversas abordagens a respeito de um assunto. Por isso, a introdução é um ótimo lugar para contextualizar o leitor sobre qual o caminho que você pretende seguir ao longo do texto. Traga alguma informação relevante. Afinal, você quer que aquele texto gere valor para o seu leitor. Se não, ele vá embora. Instigue. Mas, como dito anteriormente, você não quer que ele lê a introdução e se contente com o seu texto. Por isso, desperte a curiosidade dele, deixando alguma pergunta ou uma promessa, que, é claro, deve ser cumprido no texto. Seja breve. Se a sua introdução tem cinco parágrafos de doze linhas, eu possivelmente não vou ler o seu texto. E você também não leria. Revele os benefícios de continuar a leitura. Ao ler um texto, as pessoas querem saber o que elas ganham com isso, ou por que aprender sobre aquilo é importante. Essas informações são ótimas para uma boa introdução. Torne o texto escaneável. Ou seja, permita que o leitor faça uma leitura dinâmica da introdução e é que, a partir dela, se interesse pelo conteúdo. Isso pode ser feito colocando as informações mais importantes em negrito ou trazendo links relevantes. Ao fazer uma introdução, procure despertar o interesse e incentivar o leitor a continuar a leitura do trabalho acadêmico apresentado. Organização. Faça um roteiro com os itens que deverão ser abordados na introdução. Sobretudo, para pensar com calma na ordem em que as ideias serão apresentadas. Evite escrever uma concha de retalhos em que os parágrafos escritos não possuem ligação entre si. Introdução curta. É importante manter o texto de introdução sucinto. Uma introdução longa e desconexica logo fará com que as pessoas se desconectem e percam o interesse ou a paciência. Fixar estritamente o próprio esboço ao trabalho acadêmico e estruturar a introdução de uma maneira similar é o essencial. Defina o trabalho. A introdução inteira deve logicamente finalizar para a questão da pesquisa e a instrução da tese ou hipótese. O leitor, pelo final da introdução, deve saber exatamente o que se está tentando alcançar com o trabalho acadêmico. Além disso, a conclusão e a discussão irão remeter de volta para a introdução e isto é mais fácil se tiver um problema claramente definido. Estrutura básica. Nós temos antecedentes do problema, a descrição do problema, os trabalhos já realizados, a aplicabilidade e originalidade da pesquisa e o objetivo, que é o problema da pesquisa. Alguns erros comuns na hora de fazer uma introdução podem ser Uma orientação mais empírica que teórica Uma introdução muito longa, incluindo trechos que poderiam ser melhor utilizados na discussão Detalhes excessivos na descrição de estudos prévios A reinvenção da roda, especialmente na primeira sentença ou parágrafo A omissão de estudos diretamente relevantes Uma terminologia confusa ou citações incorretas Uma maneira prática de saber se a introdução de um trabalho acadêmico ficou bem regigida É apagar a parte dos objetivos da pesquisa e entregar o texto de introdução para outra pessoa que também seja da área ler Se ao ler apenas a introdução a pessoa conseguir acertar qual problema de pesquisa foi estudado Parabéns, você fez um excelente trabalho E aí Legenda Adriana Zanotto